Oi, mestre, como está? Masoquista? O que tu fazes aqui? Domingo tem o nosso confronto, né? Então vim aqui trazer um agradinho pra você. Olha, enquanto o morrinho briga no futebol europeu, aqui existem agrados. É uma faixa? Sim, olha aqui. Mas que afronta. Por causa disso, tu vai perder o clássico. Me motivou. Desta vez não, mestre. O meu time tá numa crescente. Numa crescente? Falta de zagueiro, isso sim. Falando nisso, eu friso aqui. Não tem um zagueiro aí pra liberar de graça pra gente? Sim! Friso, friso. Faço questão de frisar, mestre. Tu me respeita, seu estação. Estação do bonde do tricolorzão? Não, estação do ano. Só fica quatro meses em um clube. Agora ofendeu. Por isso, vou ganhar o clássico embalar rumo ao título. Opa, neiras que vai atropelar todo mundo. Vocês dois. Falam muito! Falam muito! Porque eu souv up! Jomeiro! Fala! 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 E aí